Atenção povo de Deus, atenção Brasil, estão oprimindo crentes, estão levando pastores para as delegacias, estão lacrando as igrejas e eu quero deixar aqui um recado para quem está por trás disso, nós não temos medo do diabo e nem daqueles que servem a ele os nossos joelhos jamais vão se dobrar diante de Baal, nós não temos medo de vocês, nós somos servos do Deus Altíssimo que nos protege e que nos guarda, chega, vocês não vão calar a igreja, vocês não fecharão a igreja para sempre podem até por um pequeno momento, 15 dias, prorrogáveis por mais 15, através de decretos e por força bruta de tiranos travestidos de governadores e prefeitos, conseguirem isso, mas saibam, nós como igreja estamos orando e a oração move a mão que move o mundo, Deus vai agir, vocês de maneira covarde estão usando a tragédia da pandemia para fechar os nossos tempos, para quem sabe implantarem de vez o império do mal e da subversão dos costumes e saibam, nós não somos todos, sabemos muito bem o que está por trás disso, estamos retalhando a nós crentes evangélicos, porque apoiamos o presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um homem honesto e íntegro nós não vamos esquecer disso nas urnas do próximo ano, escutem perseguidores tiranos, tenho um recado para vocês aqui em 2 mil anos de existência como igreja, nós enfrentamos gente muito pior do que vocês que dirá Nero, nós fomos crucificados, fomos encerrados, esquartejados, queimados vivos, jogados a esferas e nas arenas servimos de espetáculo para pessoas tão impiedosas quanto vocês nos mataram no passado e se preciso morreremos nesse tempo presente, mas jamais nos dobraremos lembre-se, como eu, há um batalhão de mais de 100 deputados e senadores evangélicos trabalhando aqui em Brasília observando tudo isso, como eu, há um exército de centenas de milhares de pastores em oração como eu, há um mar de 70 milhões de evangélicos que estão esperando uma atitude resistimos ao PT, resistimos ao kit gay, resistimos lá na comissão de direitos humanos resistimos aos ataques nas igrejas, resistimos à ideologia de gênero resistiremos a vocês também, vocês passarão, mas a igreja de Cristo permanecerá de pé as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus a família, como está definida na Bíblia, não será destruída por vocês vocês não destruirão a inocência das nossas crianças não adianta soltarem bandido que inicie o seu discurso de ódio contra nós cristãos pois Deus, esse Deus que nós servimos, tem um plano e já levantou um homem para defender o seu povo esta nação é do Senhor Jesus, o povo brasileiro é o seu rebanho e está escrito, não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas diz o Senhor, escrito está, ai daqueles que contra isso se insurgirem pois coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo que Deus tenha misericórdia do Brasil minha solidariedade a todos que estão com seus tempos lacrados e foram constrangidos em delegacias dia 29 de março estaremos jejuando pelo Brasil peço a você que coloque em sua agenda vamos orar e pedir a Deus livramento e eu tenho certeza que Deus irá nos proteger e irá nos guiar por favor, gostaria que você compartilhasse esse vídeo Deus abençoe a todos, em nome de Jesus 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 Deus abençoe a todos, em nome de Jesus